Abertura Toque errado, entrega para a zaga Caio, tem gente que pagou o ingresso só para ver esse cara jogar Virou um pesadelo para a defesa adversária ultimamente Quatro gols nas últimas três partidas A marcação vai ser redobrada com certeza Vamos trocando passes, o entrosamento está bom Pereira Bateu, olha o gol Gol Para abrir o placar do jogo Logo no comecinho A bola passa de pé em pé Tentando achar uma brechinha O ataque marca a saída de bola Rodrigo de Pouro Pereira Vai puxando o ataque Tem calma, espera pelo espaço O time toca, toca com precisão, sem pressa, cabeça Perdeu Bolina Bolina Vai avançando bem Chegou para fazer Mata o ataque Mata o ataque rouba Para ficar com ela Estão pressionando a saída de bola O nas Está no campo inimigo Rodrigo de Pouro Vai conduzindo a saída de bola Vai conduzindo com a bola no pé Antecipe Antecipe, quarta na área O nas O nas Defesa congestionado O remédio é tocar a bola de pé em pé Que bola para empatar Vem, escanteio, chance de empatar Saiu o escanteio Bola cruzada, mal cortada Segue o ataque Apita o árbitro Autoriza o árbitro A bola rola Começa o segundo tempo Vamos para os 45 minutos finais Roberto Pereira Rodrigo de Pouro Só para campo Para jogar no ataque Passos de qualidade O time vai girando a bola de pé em pé Quero ver Preciso Antecipa bem E fica com a bola dominada Bola em profundidade Para fazer A bola sai pela linha de fundo O árbitro aponta Esse escanteio é a chance de ampliar o placar É a hora da cera, Caio A estratégia funcionou, Vilani Estão ganhando fora de casa E agora é só segurar o placar Rodrigo de Pouro Cortou para dentro Interceptado Era bom o lance Roberto Pereira Gol Adivinha O segundo Chega a marcação alta No setor defensivo Recupera sem falta Dali pode mandar na área Tenta proteger Toma, recupera Na lateral Olha o gol Belo desarme Acaba o perigo Rápido Que drible Belo drible Vilani Toca a bola com paciência Esperando pelo erro da defesa Chega bem na área E corta Daí dá para levantar É para voltar para o jogo Gol Da raça Temos mais dois minutos de acréscimo Tá aí Apito final Que vitória Fora de casa Só Ó Tá aí Obrigado.